Doze trabalhadores da empresa Timor Resources voltaram já para a Indonésia devido à incerteza do projeto petrolífero em Cova-Lima. O gestor da empresa Timor Resources, Filomeno Andrade, confirmou que o regresso de doze trabalhadores à Indonésia por causa da incerteza de perfuração do poço petrolífero em Cova-Lima. Filomeno Andrade informou que cada trabalhador recebe diariamente entre 600 a 800 dólares americanos, o que condiciona as despesas desta empresa. A perfuração deveria ser iniciada a 12 de outubro, porém foi cancelada devido à falta de autorização da Autoridade Nacional de Petróleo e Minerais. Contudo, o presidente da Autoridade Nacional de Petróleo e Mineral, Florentino Ferreira, afirmou recentemente que a empresa preencheu todos os requisitos para efetuar as perfurações. A empresa Timor Resources reuniu-se já com as autoridades locais e os cidadãos afetados pelo projeto de perfuração de petróleo no município de Cova-Lima. Timor Resources confirmou que o projeto irá afetar os cidadãos nos poços administrativos de Soai, Moucátar e Jumalai. Já o administrador do poço administrativo de Soai, Muzinho Amaral, defendeu que o envolvimento dos cidadãos na implementação do projeto é muito importante. A empresa prevê efetuar perfurações de dois poços de petróleo nos sucos de Matai e Camanaça do município de Cova-Lima. As atividades de perfurações envolvem também quatro empresas internacionais e trabalhadores timorenses. Carlito dos Reis, Herta Tele.